Hoje eu quero trazer para você uma fruta da estação que mais contém testosterona no mundo. E nós mulheres precisamos da testosterona para ter mais vontade de viver e para aumentar a questão da massa magra. Meu nome é Julia Kress, eu sou influenciadora e palestrante das igrejas para mulheres que não querem fazer uso de hormônios sintéticos. Essa fruta é o abacate. O abacate é uma fruta que você tem N maneiras de usar o abacate. Pode ser na salada, pode ser uma vitamina, pode ser até um picolé que você faz em casa, que você prepara em casa de modo artesanal. Ou pode ser que você queira comer ele sozinho, mas não pode colocar açúcar no abacate. Pode fazer uma guapa mole, pode comer com alface, enfim, várias maneiras de usar o abacate. Gostou do conteúdo? Segue meu perfil.